A segunda rodada do retorno começou bem para os três clubes de Vilhena, que disputam a Série A do Campeonato Rondoniense. Durante a semana, o VEC já havia iniciado a boa fase, ganhando em casa do Real de Ariquemes. Neste sábado, foi a vez do vilhenense comandar o espetáculo no Portal da Amazônia. Depois de perder na estreia do retorno, o Leão precisava se recuperar na competição. E apesar de entrar em campo com um time misto, mostrou que não estava para a brincadeira. Aos 20 minutos, Ariel foi quem abriu o placar. Por mais que do outro lado os de Paraná tentasse, as traves pareciam estar blindadas para eles. E estavam. No segundo tempo, coube ao meia Leandrinho aumentar o placar. Foi o terceiro gol dele na competição. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que a gente está passando. Nós somos líderes do campeonato. Estamos na semifinal. E a união do nosso time, do nosso elenco, da nossa diretoria, junto com a missão técnica, está fazendo a diferença. Eu fico feliz por mais uma oportunidade que Deus está me dando para jogar no futebol. De novo fiz o gol contra o de Paraná. Então, acho que foi uma noite abençoada. Eu agradeço a Deus por isso. O galo da BR ainda tentou. Mas sim, o gol estava mesmo blindado. Fim de jogo, o vilhenense 2, de Paraná 0. Com o resultado, o vilhenense chegou a 3 pontos e ocupa a terceira posição no segundo turno. Já o de Paraná caiu para a sétima colocação com apenas 1 ponto. Na próxima rodada, o vilhenense retorna a campo na quarta-feira para enfrentar o Genos no estádio Aloysio Ferreira, em Porto Velho. Hoje foi uma grata surpresa. Os jogadores que ainda não tinham jogado, o João Pedro, o Scubi, que pela primeira vez atuou comigo. A estreia do Rony, que deu uma dinâmica muito grande no setor de meio de campo. O Leandrinho cresceu muito com a chegada do Rony. Acho que vai formar uma bela dupla. Espero que a gente sofra menos, porque, na verdade, se eles tivessem caprichado um pouquinho mais, era 4, 5, sem nenhum problema. As situações apareceram muito nítidas, mas erramos na última bola. Mas, no geral, foi bom. Eu fico feliz de ver que o elenco é de boa qualidade e que dá tranquilidade para a gente seguir o trabalho. Eu fico feliz de ver que o elenco é de boa qualidade.